A noite é uma criança amor Te amo, vem fazer de mim o que quiser Te amo, meu amor Te amo, meu amor Vem me amar, custe o que custar Vem me fazer feliz Pode acreditar Que sem você eu não existo Se souber me amar Vou te querer bem mais Você é meu prazer Você é minha força, é minha paz Você é meu prazer Você é minha força, é minha paz A noite é uma criança amor Temos mil motivos pra sonhar Venha comigo, peço por favor Quero te curtir sobre o luar Te amo, vem fazer de mim o que quiser Te amo, meu amor Te amo, meu amor Vem me amar, custe o que custar Vem me fazer feliz Pode acreditar Que sem você eu não existo Se souber me amar, vou te querer bem mais Você é meu prazer Você é minha força, é minha paz Você é meu prazer Você é meu prazer Você é minha força, é minha paz Você é minha força, é minha paz Você é meu prazer Você é minha força, é minha paz É demais Seu toque, seu prazer Você é meu prazer Você me atrai E faz tudo acontecer É só querer Meu corpo volta a te aquecer Doce paixão, meu mel Eu não fico sozinho, oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho, oh baby, posso até morrer Eu te quero, sedução A gente se completa, somos dois, num só coração É só querer, meu corpo volta a te aquecer Doce paixão, meu mel, eu não fico sozinho Oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho, oh baby, posso até morrer Doce paixão, doce paixão, doce paixão É demais, seu toque, seu prazer Você me atrai e faz tudo acontecer É só querer, meu corpo volta a te aquecer Doce paixão, doce paixão, meu mel, eu não fico sozinho Oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho, oh baby, posso até morrer Eu não fico sozinho, oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho, oh baby, posso até morrer Quando eu olhei nos teus olhos Eu senti o amor nascer E o teu sorriso me fez compreender Eu encontrei o amor em você que eu sonhei pra mim Vem me dar amor, eu estou aqui Hoje a saudade veio me dizer Que eu não vou conseguir jamais te esquecer Que triste e triste em saber que você não quer mais me ver Porque meu amor foi tudo pra você Sempre, sempre eu vou esperar esse amor sem fim Que você, meu bem, deixou em mim Quando a saudade te fizer lembrar Diz que o meu telefone pode me chamar Eu estou triste saber que você não quer mais me ver Porque meu amor foi tudo pra você Sempre, sempre eu vou esperar esse amor sem fim Que você, meu bem, deixou em mim Que você, meu bem, deixou em mim Que você, meu bem, deixou em mim Juro que te amei, juro que te amei e você não quis me amar Eu te dei tudo de mim, do começo até o fim pra te conquistar Juro que te amei, juro que te amei e você não quis me amar Eu te dei tudo de mim, do começo até o fim pra te conquistar Não pensei que fosse tudo em vão Me diz o que é que eu faço pra esquecer Te amei demais e agora estou chorando por você Não pensei que fosse tudo em vão Me diz o que é que eu faço pra esquecer Te amei demais e agora estou chorando por você Te amei demais e agora estou chorando por você Uh, 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 uh Juro que te amei, juro que te amei e você não quis me amar Eu te dei tudo de mim, do começo até o fim pra te conquistar Juro que te amei, juro que te amei e você não quis me amar Eu te dei tudo de mim, do começo até o fim pra te conquistar Não pensei que fosse tudo em vão, me diz o que é que eu faço pra esquecer Te amei demais e agora estou chorando por você Não pensei que fosse tudo em vão, me diz o que é que eu faço Te amei demais e agora estou chorando por você Te amei demais e agora estou chorando por você Te amei demais e agora estou chorando por você Te amei demais e agora estou chorando por você Se eu te pedir amor, você tem que dar paixão Vamos feitos um pro outro, uma pura sedução Se eu te pedir amor, você tem que dar paixão Vamos feitos um pro outro, uma pura sedução A vida inteira eu te procurei Pra viver uma loucura de amor A vida inteira eu te implorei Pois queria ter você na cama só pra mim Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, tô louca de amor Vem pra mim, tô louca de amor Vem pra mim, que eu vou me entregar Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, eu tô louca de amor Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, que eu vou me entregar Vem pra mim, que eu vou me entregar Vem pra mim, que eu vou me entregar Quente, arrochado Se eu te pedir amor, você tem que dar paixão Vamos feitos um pro outro, uma pura sedução Se eu te pedir amor, você tem que dar paixão Vamos feitos um pro outro, uma pura sedução A vida inteira eu te procurei Pra viver uma loucura de amor A vida inteira eu te implorei Pois queria ter você na cama só pra mim Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, que eu vou me entregar Vem pra mim, que eu vou me entregar Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, que eu vou me entregar Não aguento mais, tô louca de amor Vem pra mim, que eu estou ao seu dispor Não aguento mais, tô louca de amor Lembro quando te beijei Não consegui Não consegui te esquecer Todo o seu amor Se envolveu nos braços meus Eu sei que sem você Não sei mais viver Com seu corpo Com seu corpo eu sonhei Com seu corpo eu sonhei Te adoro Te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Eu quero te amar Te dar o meu calor Eu quero te amar, te dar o meu calor Eu quero te amar, te dar o meu calor Sentir o teu sabor E dizer para sempre te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Eu te adoro, te quero comigo Eu só sei dizer que te amo Volta, volta vem me ver Aonde que eu vá, eu procuro por você Volta, vem me ver A minha vida não tem graça sem você O céu perdeu a cor Só não tem calor e eu sempre a sofrer Vem me renovar Estou morrendo aos poucos sem o teu olhar Meu pobre coração Já não aguenta mais de tanta solidão Aonde quer que eu vá Aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá Aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Oh 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 O céu perdeu a cor, o sol não tem calor e eu sempre a sofrer Vem me renovar, estou morrendo aos poucos sem o teu olhar Meu pobre coração já não aguenta mais de tanta solidão Aonde quer que eu vá, aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus, que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá, aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus, que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá, aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus, que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá, aumenta a esperança Eu choro e imploro a Deus, que te traga de volta Nunca mais quero lembrar de você Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Que um dia te amei Nunca mais por você irei chorar Mesmo que eu sofra Não irei te procurar Sei que esse amor ainda é vivo Dentro de mim Dentro de mim Continuo te amando Mas insisto Em dizer não Se você logo vai saber apitar Meu olhar Eu gosto de você Eu gosto de você e que estou louca Pra me entregar Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Nunca mais quero lembrar de você Eu preciso esquecer Que um dia te amei Nunca mais por você irei chorar Mesmo que eu sofra Não irei te procurar Sei que esse amor ainda é vivo Dentro de mim Continuo te amando Mas insisto Em dizer não Você logo percebe Ao pintar Meu olhar Que ainda gosto de você E que estou louca Pra me entregar Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Vem amor Vem pra mim Te quero agora Diz que sim Eu sei que esse amor Eu sei que esse amor Que sinto por você Não fosse fugir Eu ferido Eu ferido com esse amor Esperei por esse momento Desse jeito eu não aguento A nossa separação Você foi a mulher Você foi a mulher que eu sonhava O tempo todo te esperava Para a gente ser feliz Esperei por esse momento Desse jeito eu não aguento A nossa separação Você foi a mulher que eu sonhava Você foi a mulher que eu sonhava O tempo todo te esperava Para a gente se amar Para a gente se amar Me dediquei a fundo Me dediquei a fundo nesse amor Mas tudo passou Eu ferido com esse amor Eu sei que esse amor Que sinto por você Não fosse fugir do meu coração Me dediquei a fundo nesse amor Mas tudo passou Eu ferido com esse amor Esperei por esse momento Desse jeito eu não aguento A nossa separação Você foi a mulher que eu sonhava O tempo todo te esperava Para a gente ser feliz Esperei por esse momento Desse jeito eu não aguento A nossa separação Você foi a mulher que eu sonhava O tempo todo te esperava Para a gente se amar Esperei por esse momento Esperei por esse momento Desse jeito eu não aguento A nossa separação Você foi a mulher que eu sonhava O tempo todo te esperava Para a gente ser feliz O tempo todo te esperava Quando estou só com você As horas passam Sem eu perceber E nessa nave do amor A gente desfruta A gente desfruta O prazer O seu corpo Como é maravilhoso A gente viver O amor Me alucina Me fascina Com esse mexido gostoso É o espaço É o espaço da minha vida Sou ligada Sem você Sem você E em você E em você Ah, 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 ah Previsão Quando estou só com você As horas passam sem eu perceber E nessa nave do amor A gente desfruta um prazer Quando estou só com você As horas passam sem eu perceber E nessa nave do amor A gente desfruta um prazer Me ame, me abrace Quero sentir o seu corpo Como é maravilhoso a gente viver O amor Me alucina, me fascina Com esse mexido gostoso É espaço da minha vida Sou ligada em você Me ame, me abrace Quero sentir o seu corpo Como é maravilhoso a gente viver O amor Me alucina, me fascina Com esse mexido gostoso a gente viver São muitas vezes ilusões que sofri em minha vida Fiquei ofendida Fiquei ofendida E minha vida E minha vida só me fez chorar Não sei se foi Não sei se foi Eu só sei que esse amor Sinto um grande amor Eu só sei que esse amor Dessa paz não vou rasgar Oh, 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 oh Comigo mesma por ter permitido essa página negra Entrar em minha vida e me fazer chorar São muitas as desilusões que sofri em minha vida Pensando ter alguém um dia só pra me amar Ofendida comigo eu fiquei Porque nesse amor eu confiei Entrou em minha vida e só me fez chorar Não sei se foi castigo ou um favor Eu só sei que esse amor nessa página vou rascar Mesmo assim ainda sinto um grande amor Eu só sei que esse amor nessa página vou rascar Não sei se foi castigo ou um favor Eu só sei que esse amor nessa página vou rascar Não sei se foi castigo ou um favor Eu só sei que esse amor nessa página vou rascar Mesmo assim ainda sinto um grande amor Eu pensei, não te perdi jamais Mas errei, agora eu te peço pra voltar Meu coração apaixonado Está pedindo pra você voltar Vem amor, vem me amar Vem agora, já está roto A gente precisa entender Se eu errei, você também errou Na vida o que importa é o amor Vem agora, já está na hora A gente precisa entender Se eu errei, você também errou Na vida o que importa é o amor Ele só quer te achar Meu coração apaixonado Está pedindo pra você voltar Vem amor, vem me amar Vem agora, já está na hora A gente precisa entender Se eu errei, você também errou Na vida o que importa é o amor Vem agora, já está na hora A gente precisa entender Se eu errei, você também errou Na vida o que importa é o amor Vem agora, já está na hora A gente precisa entender Se eu errei, você também errou Na vida o que importa é o amor Vem agora, já está na hora A gente precisa entender Meu bem, como eu te amo Te quero e te amo Só você sabe como me dá prazer Só você é quem me faz viver Te quero como louca Tira minha roupa Desde minha cama E me faz gemer O teu corpo tão ardente É quem me dá prazer Você é tudo o que eu sempre quis Você é minha paixão É quem me faz feliz Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é minha paixão É quem me faz feliz Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz É isso Meu bem, como eu te amo Te quero e te chamo Só você sabe como me dá prazer Só você é quem me faz viver Te quero como louca Tira minha roupa Deixe minha cama E me faz gemer O teu corpo tão ardente É quem me dá prazer Você é tudo o que eu sempre quis Você é minha paixão É quem me faz feliz Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é minha paixão Você é minha paixão É quem me faz feliz Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Venha pros meus braços Eu prometo e te faço muito mais feliz Ó bem Venha pros meus braços Vejo o sol se escondendo, vejo a noite esticar Sinta brisa me tocando, como o vento sol no mar Do meu lado sua ausência, o silêncio me tortura E no conto das estrelas, sou o cão, eu e a lua E no conto das estrelas, sou o cão, eu e a lua Essa noite que não passa, não vai lembrar você Sua porta me domina, não consigo te esquecer Tá doendo essa saudade, tá doendo tudo em mim Esse amor que não tem cura, se você não voltar pra mim Mais uma vez estou sozinho sem você Logo vai amanhecer e nada de você chegar Mais um cigarro acendo pra me distrair Viver sem você aqui é ver a morte me levar Mais uma vez estou sozinho sem você Logo vai amanhecer e nada de você chegar Mais um cigarro acendo pra me distrair Viver sem você aqui é ver a morte me levar Viver sem você aqui é ver a morte me levar Viver sem você aqui é ver a morte me levar Do meu lado sua ausência, o chinês me tortura E o ponto das estrelas, solidão, eu e a lua E o ponto das estrelas, solidão, eu e a lua Essa noite que não passa, não faz lembrar você Me suporta, me domina, impossível o que esquecer Tá doendo essa saudade Tá doendo tudo em mim Esse amor que não tem cura Se você não voltar pra mim Mais uma vez estou sozinho e sem você Logo vai amanhecer e nada de você chegar Mais um cigarro passando pra me distrair E ver sem você aqui é ver a morte me levar Mais uma vez estou sozinho e sem você Logo vai amanhecer e nada de você chegar Mais um cigarro passando pra me distrair E ver sem você aqui é ver a morte me levar Mais uma vez estou sozinho e sem você Logo vai amanhecer e nada de você chegar Mais um cigarro passando pra me distrair Do jeito que a coisa vai Nesse dia a vaquejada vai ser informatizada Vai ser por computador Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Computador, computador Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Computador, computador Sonando por ter emoção A voz do aboiador O tinido do chocalho Diz que a ti pode imitar Mas o cheiro da boiada E o calor da vaquejada Quem é que vai computar Computador é bacana Mulher, gachaça e sanfona Completa a festa do lugar Computador é bacana Mulher, gachaça e sanfona Completa a festa do lugar Do jeito que a coisa vai Recebi a vaquejada Vai ser informatizada Vai ser por computador Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Oh, 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 oh Vaquejada Oh, 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 oh Computador Vaqueiro aperta o botão Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Computador, computador Só não curta a emoção Da voz do aboiador O tinido do chucaio Diz que a gente pode imitar Mas o cheiro da boiada E o calor da vaqueiro E o calor da vaquejada Quem é que vai computar? Computador é bacana Mulher, cachaça e sanfona Completa a festa do lugar Computador é bacana Mulher, cachaça e sanfona Completa a festa do lugar Oh, 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 oh Vara beijada Oh, 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 oh Computador Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa Olhando pelo riso Vaqueiro aperta o botão E bota o boi na faixa